Oração para atrair riqueza e prosperidade. Poucos não entendem a beleza, o conforto e a simplicidade do Salmo 23. É uma poderosa expressão de confiança em Deus, cujo propósito em si dá sentido à duração da vida desde o útero até a sepultura. É uma forte declaração de fé muitas pessoas conhecem e se lembram das garantias de Deus, como o primeiro versículo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas vos serão dadas por acréscimos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assista o vídeo e se possível, reze junto conosco esse Salmo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo e inspirador. Boa oração e que a prosperidade e proteção do Senhor estejam sempre com vocês. Agora iniciemos a nossa oração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitado em verdes pastos, Ele me faz descansar à beira de águas tranquilas. Ele me restaura a alma, me guia pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Deus Todo-Poderoso, você é o nosso pastor e guia. Nós nos refugiamos em você e confiamos em sua bondade e misericórdia. Como salmista, nós agradecemos por nos conduzir a verdes pastos e águas tranquilas. Você restaura nossas almas e nos guia pelas veredas da justiça. Mesmo quando enfrentamos dificuldades e temores, nós sabemos que você está conosco e nos consola com sua vara e cajado. Nós agradecemos por sua bondade e misericórdia que nos segue em todos os dias de nossas vidas. Ajuda-nos a confiar em você e a habitar em sua casa para sempre. Amém. Esse salmo é uma oração de fé e confiança no Senhor, é uma oração de gratidão e de pedido de proteção e bênçãos. É uma oração para quem busca prosperidade e segurança em sua vida. Nós esperamos que este vídeo possa ajudá-los a se conectar com o Divino e encontrar conforto e esperança em meio às suas dificuldades. Graça e paz aos vossos corações e até o próximo vídeo.